Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeos para vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera, nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais vídeos de GTA V Onde está eu e o Shadid aqui, eu vou ensinar vocês a fazer um método novo de simplesmente ficar invisível na nova geração O que vai acontecer? O Shadid está chamando a atenção da polícia, consequentemente ele vai ter que ser assassinado pelos policiais E o carro dele simplesmente vai ser apreendido, correto? Quando ele morrer ali vocês vão ver que vai estar apreendido E aí a gente vai ter que fazer um macete na hora que ele vai entrar, ele vai chamar um outro carro dele A gente vai entrar para a garagem, certo? Eu vou entrar juntamente com ele na hora que ele sair Tem um macete a ser feito e aí o glitch vai funcionar e eu vou ficar totalmente invisível aí Então eu vou mostrar para vocês, aí o Shadid morreu e agora, consequentemente, a dubsta que é dele Essa dubsta roxinha aqui, ó, foi apreendida, beleza? Beleza, então a gente já fizemos a primeira parte Que era ele morrer e o carro ser apreendido Voltamos aqui, galera Então agora a hora, o Shadid já renasceu, certo? Já tirou a polícia, que infelizmente estava dando um bugzinho toda hora, ele ficava com nível de polícia Ele acabou me convidando para o apartamento ali, ó Eu vou clicar aqui no celular e vou aceitar, certo? A entrada para o apartamento dele Vou me locomover até o apartamento, vou descer para a garagem E simplesmente nós vamos fazer agora a segunda parte do glitch A primeira parte era simplesmente ele chamar a atenção da polícia Morrer e o carro dele ser apreendido Ele respawnando, ele vai entrar para a garagem Vai me convidar para a sua garagem ou para o seu apartamento No caso, eu não tinha como tocar a campanha porque eu também tenho um carro aqui Apartamento aqui neste local E agora o Shadid já está aqui Ele vai entrar em qualquer um desses veículos dele aqui E simplesmente, galera, vai ficar ali, vai ficar naquela tela preta O que vai acontecer? Agora, eu vou entrar e ainda não sai, Shadid Ele vai, na hora que ele acelerar, vai dar aquela tela preta Que se ele quiser sair com este veículo da garagem O outro carro dele será destruído Nesse momento que ele ficar nessa tela preta Ele vai contar até 3 Seu amigo, no caso, vai contar até 3 Vai apertar o X para confirmar E você vai apertar triângulo simultaneamente com ele Para sair do carro Aí é a hora que você vai bugar tudo e você vai ficar invisível Então pode lá, Shadid Vamos que vamos Ele vai contar aqui, certo? Então vamos esperar aqui a contagem do Shadid Apertei o triângulo juntamente com ele E como vocês viram magicamente de primeira Já estou aqui, ó Totalmente invisível e o Shadid saindo com o seu carrinho ali Certo, mano? Totalmente invisível O Shadid não está me vendo, correto, Shadid? Você não está me vendo aqui? Certo? Então o seu amigo não te vê nem no radar Nem em local nenhum Então é um modo de você jogar aqui Muito louco Ficar invisível aqui Na nova geração aí de consoles Então era basicamente isso Se você gostou não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorite esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Nesse caso de adicionar Porque você não possa perder meu conteúdo Também as pages de GTA A qual faz parte Mais uma vez É um glitch daquele de Não é invencibilidade É apenas invisibilidade E qual você chama a polícia A polícia acaba conseguindo Distinguir onde você está Mas aí desde aí já é muito louco Para você dar um rolê pela cidade Muitas das vezes você pega uma sessão pública Para não ficar sendo apurrinhado Por aqueles caras chatos pra caramba Que só pensam em te matar Então é basicamente isso Gostando Já sabe Deixa aquele like Aquele favorito Para ajudar na avaliação E na divulgação E é basicamente isso Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui